Ô, Zefzinho, tá aí, Zefzinho? Vamos, rápido, acorda, meu filho, tá aí? É, tá sim, pode falar, cara. É, então, o alemão vai apresentar hoje um ômega GLS que você vai adorar botar defeitinho, cara. É, meu Deus, lá vem você, inteligentão. Não é GLS, é um ômega CD, meu filho, pelo amor de Deus. Por que você fala as coisas que você não sabe, cara? É, mas a questão não é essa. A questão que é o seguinte, cara, tem um detalhinho aqui, tem um detalhinho ali, coisas pequenas pra você botar os seus defeitinhos, Zefzinho. É, eu vou detonar, cara. Eu já vi que o Capu tem aquelas marquinhas de pedrinha de estrada, tá ligado? É, mas também nunca pintou, né, cara? É original, vai fazer o quê? Tem uns que reclamam, tem outros que gostam, vai saber, né, cara? Mas, bom, vamos ver o vídeo que eu vou detonar dessa vez. É, então vamos lá, vamos lá que eu tô louco pra ver esse vídeo. É, então vamos nessa. Fui, fui, tchau. Falou, falou, tchau. É, Zefzinho, inteligentão, vocês são dois pelos, né, cara? Vocês enchem o saco, tem que ser igual eu, legalzão. O carro é todo original, nunca passou por restauração, claro que vai ter detalhe, mas faça como eu. Eu compro, curto e fico feliz da vida, independente dos detalhinhos ou não. Afinal, o carro é 1993, por isso que eu sou o legalzão. 20 de novembro de 2019. Fala, galera, século XX no ar, mais uma vez, alemão falando, muito bom dia. Hoje estamos gravando um vídeo um pouco mais cedo, porque parece que a imagem vai ficar melhor. Então vamos tentar, tem que se adaptando. Hoje pra vocês, esse Ômega CD 1993, totalmente original de fábrica, nunca foi restaurado. E tem seus pequenos detalhes, claro que tem. As marquinhas de pedrinha no capô, uns detalhinhos, um risquinho aqui, um risquinho ali. Porém, colecionador tem o seu jeito de... Não é jeito, como que é? Peculiarito, como que é que fala? É peculiar, um negócio assim. Que uns preferem assim e outros não preferem dar banho de tinta. Mas não é o caso desse carro. É muito novo, muito bonito. E esses detalhinhos não fazem diferença nenhuma pra visão do colecionador. Ele até prefere. Tem uma vasta documentação. Será que eu creio que uma vez eu pus farta documentação? O cara perguntou, como que eu vou comprar um carro se farta o documento? Então aí teve que pôr, ó. Uma vasta documentação. É sério, eu tava no evento em Campos de Jordão. Aí eu pus no vídeo lá, farta a documentação. Uma farta, né? Tinha muito documento. O cara me perguntou, mas sério, não foi brincando. Mas como é que faz pra comprar um carro? Farta documento? Eu falei, não é que falta documento. Aqui tem um monte de documento. Então tem que ser vasta a documentação. Já me perguntaram também o que é vasta a documentação. São vários documentos. Então tem um monte de documento dele aí. Era de um japonês muito legal, que cuidava muito do carro. É muito novo mesmo. Tem 126 mil, 126 mil quilômetros. Então fica com as imagens aí, que logo depois delas eu volto pra encerrar e te falar o resto dele. Música 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 Viu galera, que ômega bonito o cara. O step, detalhe, você viu o step original de fábrica? Nunca rodou o step, tá aí novinho pra você. Tapeçaria toda original. Bom, enfim, a única coisa que não é original nesse carro é uma lanterna aqui, que foi trocada. O resto é tudo original, beleza? Então você que gostou, entre em contato com a gente. Nós estamos localizados no Auto Shopping Global, Avenida dos Estados, número 8000, loja 1105. Você vai cair. Santo André, São Paulo. Telefone da loja 113939-0147. WhatsApp 119-4701-6455. Hoje é feriado, tá lotado a vitrine. O que mais? Nosso site século20antigos.com.br Nossas redes sociais século20veículos de coleção, YouTube, Facebook, Instagram e etc. Você quer colocar seu carro consignado, deixar seu carro consignado na nossa loja? Teremos o maior prazer em te atender, porém os carros precisam realmente ser o mais impecável possível dentro de uma realidade que geralmente quando é original de fábrica tem seus detalhinhos e isso não tem jeito. Se não, tem como comprar um carro zero. Mas entre em contato, manda umas fotos pelo WhatsApp. Nós não trabalhamos com carro adulterado tipo Fusca, com banco de Corsa, como eu já falei, com banco de Gol, com volante surf. Quem fez esse volante surf? Tem carro. Eu tinha que achar o cara que inventou esse volante surf. Enfim, então manda suas fotos pra nós. Nós estamos localizados no Shopping, você tem toda a segurança de Shopping. Isso é muito bacana pra você e pra gente também. Quer mais? Tá. Tá, eu ia falar alguma coisa do carro. Eu ando esquecendo as coisas, né, cara? Bom, 35 mil, valor 35 mil, 35 mil. Entre em contato pelo WhatsApp que às vezes demora um pouquinho porque é muita gente chamando, tá? Tem uma pessoa ali esperando a gente. Então vamos aguardar. Agora, queremos mandar um abraço que muita gente do YouTube tem pedido abraço, pedem um abraço. Então, o Will, meu filho de camiseta nova da loja. A minha tá velha porque não deu tempo de trocar, porque esse cara chegou de surpresa. Aqui, ó. Ó, a camiseta nova, chique. Vai, vamos lá. Um abraço. Vamos mandar abraço pras pessoas que estão pedindo. Bora. José Joel Caetano Cavalcante. Onde é Caetano Cavalcante, meu filho? Esse é o nome dele. É o nome dele. Ah, então tá. José Joel. José Joel Caetano Cavalcante. Um grande abraço. Quem vai? Tá parecendo TV? É. Reginaldo do Gol Quadrado. Reginaldo do Gol Quadrado, Maceió-Lagoas. Maceió-Lagoas é nóis. É, meu filho. Quebra-angulo? Quebra-angulo. Ela perde esse galho aí também? Dá uns 160 km. É, o Mano Walter, primo dele, parente, sei lá. Manuel Soares dos Santos, Júnior, grande abraço. Carlos Henrique... O quê? Valeria. Ah, escreve direito, minha filha. Tá bonito, tá bonito. De onde que é? Aracaju? Não. Esse é o filho. Aracaju. Aracaju. Aracaju, um grande abraço. O vídeo vai ficar longo. Quem? Herbie? Herbie. 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 É, sua letra é tão linda que eu não consigo entender. Vai. Herbie, o quê? Herbie, o quê, minha filha? Do Carmo. O Eda. O Eda do Carmo. Será que é japonês? Isso. Do Eda do Carmo, Londrina. Londrina é muito linda. Não, não é Londrina, não. No Paraná, é Pernambuco. Ah? Vem falar. Pernambuco. Não, nem na pé, pé. Quer camiseta? Não, nada de camiseta por enquanto. Nós vamos fazer um brinde logo, logo. Galera, e queremos dar um grande abraço a todos vocês que nos seguem, que nos compartilham. Trabalho da briga falando. Que nos compartilham. Que compartilham os vídeos, que comentem os vídeos. E os caras que falam besteira, deixa eles pra lá. Nós vamos parar. Eu tô tentando, mas não consigo. Mas nós vamos deixar falar sozinho. Pode falar. Pode falar. Porque a melhor resposta é o silêncio, não é isso? É. É. A melhor resposta é o silêncio. É o silêncio. É isso aí. O silêncio é a melhor resposta. Ô, meu filho, fala tudo ao contrário, cara. Então, abraço a todos vocês. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Mais alguma coisa? Não? Não esquecemos nada? E abraço a todos. Instagram, Facebook, YouTube, etc, etc. Muito obrigado. Fomos. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.